Música Depois de uma fantástica passagem pelo Algarve, iniciamos a nossa viagem rumo ao norte. Hoje estamos em Cuba, no distrito de Peja. Estamos aqui no Eco Palacete do Ralho Relógico. Hoje iremos ficar a conhecer as candidatas a Miss Baixa Lentejo 2020. A categoria Teen, Miss e Misses irá então mostrar ao júri aqui do evento o porquê de merecerem um lugar nessa final nacional do CNV Portugal 2020. Por isso, não percam os melhores momentos aqui no Palacete do Ralho Relógico. A gente não precisa pensar nos outros, a gente quer tomar o primeiro passo num suído, numa expectativa, em algo que a gente quer. Nós precisamos é primeiro sentir aqui no coração, sendo verdadeiro, a gente consegue transmitir que isso seja verdadeiro. E para ser Miss, primeiro é necessário sentir. Especialmente sobre desafios, e não foram todas conectadas com desafios, mas espero que no seu coração tenham sido focado, para quem não tenha feito desafios. O meu nome é Thelma, tenho 21 anos, venho do Conselho de Ferreira do Alentejo, mas propriamente uma terrinha chamada Santa Margarida do Sado, onde se come umas belas enguias. Estou aqui neste concurso porque decidi criar uma missão para mim própria. Missão essa que é mostrar às pessoas que me seguem, principalmente mulheres, que se nós confiarmos em nós próprias, conseguimos chegar a todo lado. De todos os desafios propostos pelo concurso, sobre o beat, sobre o empoderamento feminino, e mesmo plantar um milhão, o que mais me chamou a atenção foi do empoderamento feminino, porque eu gosto muito, como disse, de ajudar o próximo, e isso dá para transmitir a minha palavra para as outras pessoas, e mesmo para as mulheres em específico, a poderem amar-se como elas são, porque elas são um orgulho para elas mesmas e para todos nós. E nós temos de saber expressar a nossa opinião, e é isso que eu tentei transmitir. Promover a cultura, os valores e as tradições é também o papel de uma Miss, representar Portugal além fronteiras. Hoje, aqui em Cuba, no Distrito de Veja, as candidatas a Miss Baixa Lentejo 2020 irão também elas tentar mostrar ao júri que possuem todas essas qualidades. Para além disso, irão agora mostrar todos os conhecimentos aprendidos ao longo das últimas semanas, mostrar as suas competências, a sua desenvoltura em passerelo, a sua elegância, simpatia e criar empatia com o júri. Vamos ficar com o desfile em trajes casuais, curtos e longos. Eu acho que vai ser uma experiência incrível, e eu vim para participar, não para ganhar, eu quero participar. Eu achei bastante interessante tudo, e eu estou com confiança, eu quero me divertir. Quando eu get there, I'll let my feet roll, when I get there, I'll break in your arms, I'll lose control, when I get there, I'll know the answer, let me know, let me know, when I get closer. Meu nome é Tatiana Malfalto, tenho 18 anos e vim de CEPA. Levo desta experiência amizades e aprendizagens novas para a minha vida. Olá, eu sou a Kátia, tenho 22 anos e vim de CEPA, atualmente estou a trabalhar, e sobre mim, uma coisa que eu posso dizer é que eu posto muito a fotografia, para alunos que eu posto muito a ajudar ao próximo. Olá, eu sou a Kátia Monteiro, nasci no Algarve, mas vim da Noura, gosto de redes sociais, gosto de animais. Olá, eu sou a Kátia, tenho 18 anos, nasci no Algarve, mas vivo em CEPA. Estive a estudar nos últimos 3 anos, turismo e hotelaria, paro, e agora decidi estudar, entrar para a faculdade em Beja, em turismo. O meu nome é Cláudia Silva, tenho 21 anos, sou de Beja. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de escrever, já há bastante tempo que gosto de escrever e gosto mesmo. O meu nome é Thelma, tenho 21 anos, venho do Conselho de Ferreira de Alentejo, mas propriamente uma terrenha chamada Santa Margareira do Salho, aquilo que me faz destacar das outras candidatas. Talvez o meu foco e a minha missão, aquela que criei apenas para mim, e que mais importante do que ser daqui vencedora, é que já me sinto muito realizada. O meu nome é Carla Pedro, eu venho de Beja, mais propriamente de uma aldeia chamada Alvarnoa. A minha maior dificuldade até agora foi a parte de desfilar, nunca o tinha feito e é bem mais complicado do que tudo que parece. Edição 2020 do Miss Queen de Portugal em modo Covid-19. E então também com estas fantásticas máscaras, personalizadas e a condizer, com esta fantástica gravata e também o lenço para cavalheiros. Vamos ficar então com uma apresentação aqui do Eco Palacete do Rádio Relógio. Eu vou pedir também ao Henrique Relógio para nos falar primeiramente desta marca de máscaras, a condizer com gravata e lenço. Henrique, então como é que surgiu esta ideia de produzir cá? Eu penso que é uma produção nacional, não é? Exato. Antes de mais, sejam muito bem-vindos, assim como os concorrentes, ao Eco Palacete do Rádio Relógio e em Cuba. E portanto apresentar-vos brevemente o que é as máscaras e depois falar-vos um pouquinho de Cuba. Portanto, as Victoire Masques foram idealizadas em Portugal, são feitas e produzidas em Portugal, mas com preocupação da saúde e por isso são máscaras certificadas, mas sem descurar a imagem. E por isso ser um parceiro ideal para um evento como é a Miss Clean Portugal. Temos todo o prazer em estar associados ao evento e é de facto que faz todo o sentido. Também associado aqui ao Palacete por ser realmente um espaço exclusivo, um espaço com 150 anos de história e em que é parte da cultura da memória coletiva de Cuba. Sobre o Palacete, comentar-vos que é um palacete que remonta a 1850, temos disponível e aberto ao público Casa Museu, em que teremos todo o gosto em acolher e em que venham conhecer, assim como organização e acolher eventos. É mais uma desculpa, mais uma razão para virem conhecer Cuba pela sua cultura e temos a Casa Fiel de Almeida, temos a Quinta da Esperança, portanto muitas razões para virem conhecer Cuba, mas também pela gastronomia e portanto temos as típicas amigas aqui do Alentejo, onde poderão desfrutar-se toda a gastronomia em boa companhia e porque não virem ouvir o Canto Alentejano, o classificado pela Unesco e portanto muitas razões para virem conhecer o Alentejo, muitas razões para muitos e bons momentos, ainda que com o Covid que nos coloca tantas limitações, mas o Alentejo continua a ser um belíssimo destino para, em família e em amigos, continuar a desfrutar. E então ficamos com este convite, por isso se vierem arroba ao Baixo Alentejo, não se esqueçam de fazer aqui uma visita ao Palacete Corrado Velós e por agora vamos ficar com os melhores momentos do Miss Baixo Alentejo 2020. Música 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 Messing with the limits, push away the pain. Life is a playground, you can play the game. Look to the horizon, the sun is on the way. Move to the night time, you can play the game. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E eu estou aqui pensando em ti Me acerquita, me visita Esse grupo é tua, eu tenho conhecida Não me torna louco, viste loquita Não vou sair herida Oh, 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 oh Estou deseando Tu carita, o que me excita Compramos galas cegas para que los critican Sempre fumamos, sempre fumamos Usa pista como era allí fuera Ah, 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 ah Los real Que me está pasando a mi? Que me está tentando a mi? E eu estou aqui pensando em ti 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 Aqui em Cuba começamos a conhecer a história do Palacete Borralho Relógio e agora iremos finalizar também a fazer história com o Miss Queen Portugal. Já de seguida conheceremos as primeiras finalistas do CNB Portugal e representantes do Baixo Alentejo na final nacional. E quem tem então a responsabilidade dessa escolha é o nosso caríssimo júri que irei já de seguida passar a apresentar. Então, começando pelas senhoras, temos a Personal Stylist, a consultora de imagem Inês Dalmeida. A diretora artística do Miss Queen Portugal, Letícia Silva. E por fim, em representação do Ecopalacete Borralho Relógio, Henrique Relógio. E agora sim, vamos ficar a conhecer as coroadas aqui em Cuba, no Distrito de Veja. Vamos ficar primeiro com a votação de Miss Photogenia, que é patrocinada pelas Clínicas Dentárias a Nível Nacional Smile Up. A candidatura, então, a Miss Photogenia começou, então, no site Miss Queen Portugal.com barra baixo traço alentejo e acumulou também com a votação no Instagram do Miss Queen Portugal. A candidata mais votada é... Candidata número 3, Cátia Almeida. Aplausos Aplausos Assim ficamos a conhecer a Miss Photogenia by Smile Up, aqui do Distrito de Beja. Cátia Almeida será então embaixadora da marca no próximo ano e lhe receberá um prémio muito especial da Smile Up. Agora, chegou a vez de conhecermos a Miss Popular by Seisa, a Seisa, marca nacional de vestuário. Já parceira do Miss Queen de Portugal há várias edições, irá também premiar em todos os distritos uma jovem para ser sua embaixadora e, claro está, irá também receber um fantástico prémio. E então, a candidata mais votada é... Candidata nº 6, Cláudia Silva. Aplausos Muitas jovens estão super ansiosas por saber realmente quem irá à final nacional. Vamos passar a conhecer os resultados do júri, aqui esta tarde, no Palacete do Galho Relógio. Começando pela categoria Misses, a Misses Baixa Lentejo 2020 é... Candidata nº 8, Carla Pedro. Aplausos 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 E agora vamos ficar a conhecer as coroadas da categoria TIN. A 1ª-Dama, Mistin Baixa-Lentejo 2020, é a candidata número 2, Tatiana Mafaldo. E agora vamos ficar a conhecer a finalista do Mistin Portugal 2020, que representará então o Baixa-Lentejo. A Mistin Baixa-Lentejo 2020, é a candidata número 1, Carlota Gonçalves. A Mistin Baixa-Lentejo 2020, é a candidata número 1, Carlota Gonçalves. A Mistin Baixa-Lentejo 2020, é a candidata número 1, Carlota Gonçalves. E agora vamos ficar a conhecer as vencedoras da categoria Miss. A candidata que conseguiu a terceira maior votação do júri aqui esta tarde foi a candidata número 7, Thelma Santos. Assim ficamos a conhecer a 2ª Dama Miss Baixa-Lentejo 2020 e agora iremos conhecer também a candidata que conseguiu a 2ª maior votação do júri aqui esta tarde, a 1ª Dama Miss Baixa-Lentejo 2020 é a candidata número 6, Cláudia Silva. Chegou-me finalmente o momento de ficarmos a conhecer quem irá representar o Baixa-Lentejo na final nacional do Miss Queen de Portugal 2020. A candidata que conseguiu reunir o maior número de votos hoje aqui no júri foi... Candidata número 3, Cátia Almeida. Quintinagem. E a medalha nos banjuir com 5, Búvodos e alimentos, Três jovens aqui do Distrito de Veja tiveram hoje a oportunidade de ficar já selecionadas para a final nacional do CNB Portugal 2020. Mas isso não quer dizer que as distantes candidatas não consigam lá chegar. Não perca os próximos episódios. E um, dois, três, VITO WIN! A paragem de hoje é num autêntico oásis. Estamos no Moinho do Álamo, em Monte Moro Novo. Ai, irmã, deixa eu dar de bala, essa hora que eu tô com fome, talvez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL